De postura, né, muito importante. A gente entrou mais concentrado, tivemos chance de fazer o primeiro gol, de empatar a partida. Felizmente o futebol é isso. Mas eu creio que o próximo jogo, com o apoio dos nossos adeptos, da nossa casa, na luz, fazer o que eles fizeram hoje aqui, nos apoiaram até o final, vamos dar tudo. Era a nossa casa o próximo jogo, conquistar a vitória. A gente sabe que a distância ficou um pouco distante, mas tem muito campeonato pela frente. E com certeza, com o apoio dos nossos adeptos, a gente vai conseguir. A equipa vem do intervalo e marca logo. Passado um minuto, um minuto e pouco. Pouco depois também há a expulsão. De que forma é que estes dois fatores pesaram na segunda parte? A gente procurou voltar mais ligado, né? Começamos o jogo também muito bem, bem ligados, concentrados. Foi assim na segunda parte, conseguimos fazer o gol, ao contrário, da primeira parte. A gente sabe que jogar com a menos é sempre difícil, mas a gente nos portou bem ali, tivemos mesmo com a menos a oportunidade de empatar a partida. Infelizmente, o central deles acabou salvando ali, mas é isso aí, é levantar a cabeça. Tem muito campeonato pela frente, tenho certeza que com o apoio dos nossos adeptos, vamos dar essa volta por cima. O Benfica sai do Dragão a sete pontos da frente e pior do que isso, sai a sete pontos de dois adversários. Falta meio campeonato, sensivelmente. De que forma é que a equipa tem que abordar o que falta jogar daqui em diante? É difícil, é difícil, mas não é impossível. A gente sabe que isso já aconteceu alguma vez e, como eu falei, com o apoio dos nossos adeptos, nós vamos dar tudo para que a gente possa dar essa volta por cima e começar logo no dia 9 na nossa casa. É, Bertano, para mim tem uma última pergunta, porque estes últimos dias foram muito atribulados, houve troca de treinador, muito pouco tempo para trabalhar com o Nelson Veríssimo. De que forma é que o grupo viveu a saída de Jorge Jesus, a entrada de Nelson Veríssimo e de que forma é que também tentaram ajudar uma entrada de Nelson Veríssimo no grupo com o comboio em andamento? É difícil porque são novas ideias, um novo estilo de jogo, mas a gente tentou, junto com o Mr. Veríssimo, colocar em prática hoje. Creio que nos minutos que a gente colocamos fomos bem na partida, conseguimos ter a posse de bola também, que foi muito importante e creio que daqui para frente, com mais tempo de trabalho, as coisas vão acontecer naturalmente. Agrada mais a Everton jogar, em vez de ser com uma linha de três centrais, só com dois centrais e projetar a equipa mais? Independente, creio que da formação, da opção que o Mr. escolher, a gente tem que estar bem preparado para dar o melhor de si e para dar resultados dentro do campo. Muito obrigado, Everton, jogador da equipa.